E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje é dia de tristeza para o palmeirense de novo. Eu sou palmeirense, então essa tristeza está estampada aqui na cara, né? O Palmeiras estava ganhando o jogo de 2 a 0 e sofreu aí o empate, né? Teve o jogador expulso por um lance de pênalti, né? Foi injusta a expulsão porque segundo amarelo é expulsão mesmo, né? A regra é clara, diz que pênalti é para ter amarelo, então o juizão deu vermelho. Mas tem coisas polêmicas no jogo de hoje e eu vou mostrar aqui. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, dá aquela moral, dá aquela força que vai ajudar pra caramba. Antes, vamos ver o que o técnico em exercício hoje, João Martins, falou sobre a arbitragem brasileira e sobre o que estão fazendo com o Palmeiras. Dá uma olhadinha aí, ó. Da Comissão Técnica, ainda bem que eu sou hoje eu aqui, porque mais uma vez, e estamos na décima terceira jornada, nós entendemos que o futebol brasileiro passam a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar, que foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema Palmeiras ganhar dois anos seguidos, entendemos isso. Mas se virmos em todo o mundo e em toda a Europa, há sempre dois, três que ganham sempre, porque são os melhores, trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos. Trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena amanhã meter o Presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito, para justificar incompetência e erros grosseiros que fazem com quem trabalha mais diariamente e que vai lutar até ao fim. Mesmo que não nos deixem, não há problema. Nós vamos lutar até ao fim, vamos dar o nosso melhor, que é para isso que somos... Viu aí? Finalmente ele abriu o bico. Finalmente ele falou aquilo que nem o Abel tem falado até agora, né? Ele falou. E é isso mesmo. Quem tem juízo, quem pensa, sabe que está acontecendo isso, né? Mas vamos ver aqui o lance da expulsão do atleticano, que não houve, né? Eu vou pênalti, mas não expulsou o malandro. Olha aí. Não tem áudio? Porque para não dar problema no vídeo, né? Olha só, olha só. Um tapa na cara. Já era para ser expulso aí. E essa cotovelada. Olha esse picareta aí o que vai fazer. Olha só isso. Pelo amor de Deus. Aí o Andy que vai e faz essa palhaçada aí, né? Agora, olha só. Em câmera lenta, vou te mostrar aqui uma coisa. Olha só. O lance saiu assim. O cara já dá um tapa no Andy, né? Já deixa o braço. Deixa o braço literalmente. Aí você vê que o braço está aí, né? Esse lance tem sido parado, tem sido, tem tido expulsão, né? No caso do Gabigol lá, com Bahia. Você lembra? Nem pegou no Gabigol e foi expulso. Olha aí. A cotovelada. Olha só o que esse cara fez. É cotovelada mesmo. E não houve expulsão. Está de sacanagem, juiz. Eles estão fazendo isso intencionalmente. E não é que ele não conhece a regra. Não é que tem opinião. Não é que houve uma decisão porque o lance era de interpretação. Nada disso. Ele fez isso porque ele é ruim mesmo. O caráter duvidoso. Uma pessoa que está aí para prejudicar, como outros estão. E não tem essa de falar assim, tem que profissionalizar o árbitro. É. Não. Eles são profissionais, né? Sabe por quê? Porque eles são autorizados a estar aí. Eles têm um crachá. Eles têm um curso. Eles têm uma carteira de profissional. O quanto ele ganha, ou como a CBF trata eles com essa questão de eles ter que organizar os seus voos, os seus hotéis. Aí já é questão de logística da CBF. Aí já não é mais profissionalismo deles, e sim da CBF. Nesse caso, a CBF tem que se profissionalizar e não os árbitros. Mas, na questão de aplicar as regras, esses pilantras, eles sabem o que estão fazendo. E eles não aplicam a regra porque eles são tendenciosos. São pessoas dos caráteres duvidosos. Gente ruim. Galera, deixa o seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Dá essa força aí. Dá essa moral aí. Beleza? E vamos que vamos. Avante palestra! Tchau. Tchau.